Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Fernanda e sou hematologista aqui em São Paulo. Hoje eu vou contar pra vocês sobre o linfoma não-hodgkin difuso de grandes células B. Bom, ele é um dos linfomas mais frequentes, então, como o próprio nome diz, é um linfoma que ocupa difusamente o linfonodo e ele tem células grandes e elas têm os marcadores B. Quais são os marcadores B? São o CD20 positivo e a gente tem um anticorpo contra o CD20, que é um anticorpo monoclonal, pra matar essas células. O que o paciente vai sentir antes de procurar o hematologista? Acessemento de gânglios, que podem ser no pescoço, na axila, pode ter aumento da barriga, aumento do volume abdominal, aumento do fígado e do baço ou de gânglio dentro da barriga, pode ter falta de ar por aumento de gânglio dentro do tórax e pode ter gânglio na virilha. Dependendo de como aparece a doença, a gente classifica em estadio 1. Então, se tiver só localizado de um ladinho, que pode ser de um dos lados do pescoço ou de um dos lados da virilha, pode ser no estadio 2, quando está dos dois lados, pode ser no estadio 3, quando está do lado de cima do corpo e do lado de baixo do corpo, ou no estadio 4, quando ele também invade a medula óssea. Quando ele invade a medula óssea, o paciente pode ter anemia, pode ter plaquetopenia, pode ter infecção. Do mesmo jeito da leucemia, né? Dependendo é feito a cada 21 dias, podem ser feitos de 4 a 8 ciclos de quimioterapia e depois a gente pode precisar fazer a radioterapia. Como que a gente vai saber se precisa ou não fazer a radioterapia? Depende do tamanho da massa maior que a pessoa tem, ou da localização onde tem essa massa. Se tem massa que a gente chama de um anel de Valdáver, que fica aqui em cima, a gente vai fazer a radioterapia. Ou se é uma massa muito grande, maior do que 10 centímetros, a gente vai fazer a radioterapia. A gente faz o PET-CT, que é uma tomografia com emissão de pósitros, com glicose marcada. E aí a glicose vai ficar marcando onde tem doença, porque a doença é ávida por glicose. Então aí a gente vai com isso fazer o estadiamento. Depois de 4 ciclos, a gente repete esse PET para avaliar se teve uma resposta boa ou não, se vai suspender o tratamento ou se vai continuar. Provavelmente, o seu médico vai te falar qual o planejamento inicial. A gente planeja dependendo desse estadiamento que foi feito. O tratamento vai depender do seu organismo conseguir aguentar fazer a quimio e da resposta do seu tumor a essa quimioterapia. Geralmente, a maioria dos tumores responde muito bem, principalmente com esse anti-CD20. Caso o paciente não tenha uma resposta favorável, a gente tem quimioterapia de segunda, de terceira linha. No geral, se não respondeu, a gente indica o transplante autólogo. É isso que eu tinha para falar para vocês sobre o linfoma difuso de grandes células B. Se você está gostando do canal, avisa seus amigos e aguardo o nosso próximo vídeo. Obrigada! 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 Obrigada!